Yeah, as mina de hoje em dia parceiro Só quer saber de sedução De carro baixo, com os rodão cromado Tá ligado? E é assim que é É Renan Souza O rolê tá perfeito, as mina aderiu Tô voando no asfalto, passei, ninguém me viu De nave baixar na pista faz as mina apaixonar Os grave baix treme, os telha faz os visita O rolê tá perfeito, as mina aderiu Tô voando no asfalto, passei, ninguém me viu De nave baixar na pista faz as mina apaixonar Os grave baixe treme, os telha faz os visita O som bate atista, o coração das mina Hoje nóis tá na pista, pura adrenalina Desliga os fardal que o meu bonde quer passar Pneu queima no asfalto e fumaça Sobe pro ar, as mina quer tá no rolê Na vibe até o amanhecer Diário 20 cepado, a lata arrasta no chão Vamos acelerar, que dessa vez é proibido andar devagar Nos cana quer me pegar por causa da nave baixa E o gravão bate na lata, faz as mina se apaixonar É no capo do carro ou no banco do carona Essa mina quer virar minha primeira dama O rolê tá perfeito, as mina aderiu Tô voando no asfalto, passei, ninguém me viu De nave baixar na pista, faz as mina apaixonar Os grave baixe treme, os telha faz os vizinhos charopar O rolê tá perfeito, as mina aderiu Tô voando no asfalto, passei, ninguém me viu De nave baixar na pista, faz as mina apaixonar Os grave baixe treme, os telha faz os vizinhos charopar No olhar dessa mina, minha nave vira motel Abre o teto solar, quantas estrelas no céu E esse seu beijo doce, me deixa estigado E o cheiro do seu perfume vira o combustível do meu carro E liga as minhas LED farol brilhar no asfalto A brisa dessa madrugada deixa ela virar E meu carona vira má conduta Tira essa roupa, menina, usa e abusa O jeito dessa dona, me faz pirar Enquanto eu passo a mão no corpo dela, a lua nos olhar E o jeito dessa dona, me faz pirar Enquanto eu passo a mão no corpo dela, a lua nos olhar O rolê tá perfeito, as mina aderiu Tô voando no asfalto, passei, ninguém me viu De nave baixar na pista, faz as mina apaixonar Os grave baixe treme, os telha faz os vizinhos charopar O rolê tá perfeito, as mina aderiu Tô voando no asfalto, passei, ninguém me viu De nave baixar na pista, faz as mina apaixonar Os grave baixe treme, os telha faz os vizinhos charopar O rolê tá perfeito, as mina aderiu Tô voando no asfalto, passei, ninguém me viu O rolê tá perfeito, as mina aderiu Tô voando no asfalto, passei, ninguém me viu O rolê tá perfeito, as mina aderiu Tô voando no asfalto, passei, ninguém me viu